E o gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral O povo tá ali, vou zoar Quando eu toco um funk as minas botam pra quebrar Na boate, me diga toca O som do Coringa ninguém para de dançar O povo tá ali, vou zoar Quando eu toco um funk as minas botam pra quebrar Na boate, me diga toca O som do Coringa ninguém para de dançar O tamborzão parou O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando O tamborzão tá rolando O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão O som do tamborzão Toma piroca novinha Toma piroca novinha Toma piroca novinha Você sabe que o Ruaque veio pra te enlouquecer Tá sempre bem cheiroso, trajado de parafim Com a melhor melodia pra você se envolver Eu te catuco concentrado e me chama de mau Au, 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 au Ela tem intimidade com o pirudo marginal Com a língua vai babar, vai babar na cabecinha Deixou ela molhadinha pra depois meter o pau Com a língua vai babar, vai babar na cabecinha Deixou ela molhadinha pra depois meter o pau Vai descendo, vai, vai Ela desce que desce que desce Ela desce que desce que desce Quebra de latim de ladim Ela desce que desce que desce Ela desce que desce que desce Quebra de latim de ladim